Vamos dar um presente pra essa galera que teve muita paciência conosco Sou doce, dengosa, pulida Fiel como um cão Sou capaz de te dar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a seca, detono Comigo não rola Sou de me entregar de novo e a alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrivida Seu toque, seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata eu escondo uma loba Quando estou amando eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto, faço o que te der prazer Mas, oh meu bem, a minha lei Você tem que saber Se você me trair E arranjar um novo amor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chuva trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal pela raiz Não divido você por ninguém Eu nasci pra viver no arém Não me deixe saber ou será bem melhor pra você Me esquecer Queria muito, muito agradecer a Deus Pela oportunidade que me deu de cantar nessa vida